Olá, tudo bom? Você sabe quais são os tipos de aleitamento materno? Não? Vamos lá então, existem apenas 4 tipos. O primeiro é simples e é o mais indicado, que é o aleitamento materno exclusivo, no qual é ofertado somente o leite materno como fonte de alimento. E esse leite, ele tem todo o aporte nutricional necessário para a criança se desenvolver. Já o aleitamento materno predominante é aquele que, além do leite humano, ocorre a oferta de água, chás, sucos. Outro tipo de alimento aleitamento materno é o complementado, no qual, além do leite materno, são ofertados outros alimentos, como papos de frutas, carnes. Por último, existe o aleitamento materno misto, o qual, além do leite materno, o bebê recebe leite de outras formas, como de vaca, ou até mais comum, receber de uma fórmula infantil. Cabe lembrar que a introdução de água e de chás nos primeiros 6 meses de vida, modifica a absorção de nutrientes e de imunoglobulinas. Por essa razão, a água e chás, eles são contraindicados nessa faixa etária. Beleza então? Vamos para uma questão. A questão relata, a criança que recebe, além do aleitamento materno, água, chás e sucos de frutas, é considerada como? Já sabemos que o aleitamento materno mais água, chás e sucos de fruta são do aleitamento materno predominante. Então, não temos mais dúvidas. Na próxima, o leite materno tem características que o tornam o melhor alimento para o bebê. Não basta o profissional de saúde ter conhecimentos básicos e habilidades em aleitamento materno. Ele precisa ter também a competência para se comunicar com eficiência e identificar as dificuldades apresentadas para poder aconselhar em diversos momentos. Em relação ao aleitamento materno, é correto afirmar que o aleitamento materno predominante e aleitamento materno exclusivo são sinônimos? Não, não são sinônimos. O predominante, além do leite materno, tem água, chás. Como a gente já viu, o aleitamento materno complementado é quando a criança recebe, além de leite materno, água ou bebida à base de água. Não, o complementado é quando a criança também recebe um alimento sólido ou semissólido, como uma papa. O queixo do bebê não toca mama? Não, ele toca. Seria até interessante revisar a pegada correta. O aleitamento materno misto ou parcial ocorre quando a criança recebe leite materno e outros tipos de leite. Certo, como a gente já viu, o misto, o bebê recebe mais de um tipo de leite, por exemplo, leite da mãe e o leite da vaca, o leite materno e a fórmula. Se deve orientar a mãe a amamentar a cada intervalo de 3 horas? Não, geralmente orienta-se o aleitamento por livre demanda. Então tá, fechou? Era isso. Abraço.